Música 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 Ai vale, agora vai Deu Você ready? Fáudinho 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 Bane Música 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 Fáudinho М censorship Música 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 Quando eu fico com o Léo eu não tava dando uma tiradinha, agora ficou bom o negócio É muito bom esse negócio Lançou um novo no Cois, no ar, onde tem o chapéu mexicano? Lançou, sabe aquele outro, ele é um elevador, eu fico com o Léo, puta que pariu, que lá dá muito medo É o pior do que o do Bosch Gardens? Nossa, mais ou menos, depende assim, você vai ver, acho que depois o Léo falou pra gente lá Mas tem o Shilling também? Tem, tem também, ali do lado Você foi? Fui, ah, o Shilling na verdade é a primeira vez agora que a gente vem nessa viagem Porque o outro a gente tava de uma fura de duas horas quando a gente foi lá Aí a gente brilhou de... Nossa senhora, mas é bom demais isso aqui Ô Léo, agora girou, você viu? Na nossa não virou Oi? Oh, foi muito divertido? Sim, muito divertido Tchau, tchau 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 Tchau